Com relação aos juizados especiais, é correto afirmar que não poderão ser partes o incapaz, o preso, a massa falida, o insolvente civil e as sociedades de crédito ao microempreendedor. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 8º. Não poderão ser partes, no processo instituído por esta lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. O art. 8º. Não menciona sociedades de crédito ao microempreendedor.